Pois é, malta do aço, como eu vos tinha dito, faltava ainda chegar muito material para o meu toledo, no antigo vídeo que eu vos mostrei os ATE Power Discs e as pastilhas cerâmicas, eu disse que a encomenda era maior e ainda faltava chegar muita coisa. Estou aqui na minha reta do aço, a minha reta das gravações, para quê? Para estarmos mais à vontade, para vos mostrar todo o material que eu mandei vir aqui da Auto Parts. Lembrando, é sempre a loja que eu tenho comprado as minhas peças, foi a loja que me apoiou no Projeto.gt, tem-me estado a ajudar no Cup. Resumindo, não me tem deixado na mão e eu faço questão, e os preços deles também são muito bons, de adquirir lá o material que eu agora vou precisando para manutenções, etc. Este carro, vocês sabem que ele levou um motor e tal, mas o turbo, a embreagem, etc. Mas não é só dessas coisas que o carro é feito. O resto do material tem todo 550 mil quilómetros. Então, estava na hora. Eu vou vos mostrar o que é que a gente comprou. Então, eu já vos tinha mostrado os ATE Power Discs, com as respectivas cerâmicas. Lembrando, estes discos são unadinha mais caros que os ditos originais, mas para mim compensa completamente, vão deixar de sujar antes, tem uma travagem mais forte. Ah, lembrando também, este meu carro já não tem os travões de origem. Como vocês podem ver aqui, ele tinha uns Brembo Max, tinha não, tem uns Brembo Max e pastilhas também Brembo, mas já estão tão gastos que até já lhes desapareceu as listas. Vocês que conhecem estes discos sabem que os Brembo Max têm riscas. Há semelhança destas, mas estão tão gastos que já nem sequer têm riscas. Depois, o que é que eu mandei vir mais? Aqui, o filtro de ar, o filtro de habitáculo, filtro de gasóleo e filtro de óleo. Também mandei vir o óleo de motor original Volkswagen, que a norma aqui é 505.01, que é para este motor. E o meu anticongelante de eleição, que é o Motul. Este anticongelante, tenho usado nos meus carros todos. Tenho no meu Honda, tinha no meu GT, tenho no meu Cup. O Motulzinho é muito, muito bom. Depois, o que eu vos estava a dizer, que não é só de motor e turbos que o carro é feito. Aqui está uma das coisas que eu estou mesmo a precisar. Apoios de motor. E não vou estar a mudar um ou outro ou outro, porque o meu carro tem os três apoios de motor velhos. E se eu mudar só este, aquele vai sofrer mais. Se mudar só este, aquele vai sofrer mais. Então, preferi mandar vir logo todos. E tenho aqui os dois de cima e este aqui de baixo. É preferível gastar dinheiro em montagem só uma vez. Mandar vir as peças todas de uma vez. Porque se mudarmos uma vai estragar a outra. Outra vai estragar a outra. E andamos sempre nisto. Então, mais vale juntar, esperar mais um pouco. E quando comprar, comprar logo tudo. Depois, vocês lembram-se num vídeo atrás de eu ter dito que o Nelson da DRB Performance dizia que as minhas transmissões estavam nas últimas. Eu, nas transmissões, tanto a esquerda como a da direita, tenho os false roads. Tenho aqui já tudo gasto. Ou seja, as transmissões têm 550 mil quilómetros. Tanto a da esquerda como a da direita, estão as duas mesmo, mesmo, mesmo nas últimas. Então, mais uma vez, mandei vir as duas de saída. Para mudar, mudo logo as duas, juntamente com os apoios de motor. E faço um pack. Porquê? Se mudar só as transmissões, os apoios de motor continuavam velhos. O motor continuava a oscilar. Continuava a danificar as outras peças. Epá, andamos depois a gastar dinheiro numa coisa. Poupamos numa, gastamos outra. Poupamos noutra, gastamos noutra. E andamos nisto. Mesmo que não monto tudo de seguida, consoante a distribuidade das oficinas. Mas, será coisa de 2, 3, 4 dias, uma semana no máximo. Não vou fazer 10 nem 20 mil quilómetros com umas peças velhas e outras novas. É que vai ser questão de semanas, se calhar, até montar tudo de seguida. E vocês querem saber, não é? Quanto é que eu gastei nisto tudo. Está aqui a fatura da Autopart. E vamos lá conversar de quanto é que eu gastei nisto tudo. Ora, então vamos lá. Aqui entre nós, que ninguém nos ouve, quanto é que eu gastei em material. Então, apoio de motor 26,63, outro apoio de motor 47,31, outro apoio de motor 45,64, jogo de pastilhas, já vos tinha dito no outro vídeo, foi 62,71, óleo de motor 33,50, motul 14,75, filtro de habitáculo 6,33, filtro de ar 5,97, filtro de óleo 3,60, grandes preços. Filtro de combustível 10,50, transmissão 92, uma e 92, a outra, foram as duas o mesmo preço. E os Power Discs, Power Discs, 161. Num total, num total, até vos vou mostrar para vocês não pensarem que eu sou um treta. Só vou tapar aqui a minha morada e tal, para vocês não verem. 602,29€. Em termos, não é caro, em termos das peças. As peças são muito, muito, muito bom preço. Auto Parts é nacional, tem loja em Odivelas, eu já vos disse isso tudo, não preciso de repetir e não falha com nada. É caro em termos do bolo, o bolo está muito caro, mas este carro gasta pouco, este carro leva-me para todo o lado, este carro é minhas pernas. Se vocês têm um carro assim, faz todo o sentido investir nele. Eu acho, eu acho. Vem, diz-me o que é que achaste nos comentários, fica bem, tudo bom para vocês, está um calor dos diabos, eu aqui que moro ao sol, para vos trazer vídeos. GÁS!